Desisti daquele jogo Depois eu tento de novo Não sei o que está acontecendo Ele está caindo na conexão Está crachando Vamos continuar Aqui a teoria do caos Aqui a teoria do caos Queria jogar o Resident Evil Mas o jogo me trolando Os riscos nunca foram tão altos Se não estou enganado E Eu nunca me engano Estamos prestes a estabelecer Uma nova relação com os dinossauros Nossa compreensão do passado Trará ideias que revolucionarão o futuro Nem esse que não Teoria do caos E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Olha que legal. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Isso aqui vai melhorar. Tchau. 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 Eu tenho que esperar acabar. uma pesquisa ali vai não sei se pesquisa 6 milhões tem alguma coisa que eu posso fazer aqui não sei se eu tô fazendo não sei se eu tô fazendo eu preciso vc 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 o que está acontecendo? o que eles vão ficar quietos? o que eles estão aqui para pegar o espécime? a solicitação foi entendida Jurassic Park San Diego Realmente, o trouxemos de volta do abismo E os dinossauros de volta do fundo. Ainda há mais a fazer se quisermos ver as instalações em seu auge. Mais terra deve ajudar. Eu acho que mais visitantes e mais dinossauros com uma grande variedade de espécies também funcionariam. Correto. Vamos aumentar a avaliação do parque em todos os níveis. O que acha, Dr. Malmour? Bem, Thomas Edison disse uma vez que só porque algo não sai como planejado, não significa que seja inútil. Quando se trata do Jurassic Park, isso surpreendentemente acabou sendo verdade. Por enquanto. Então, talvez, o que foi alcançado em Santiago seja uma homenagem àqueles que nunca deixaram a ilha. Um legado doloroso e trágico, mas que seria a base de um mundo mudado para sempre, ao ressuscitar seu passado e depois transformá-lo em atrações de parques temáticos. O fato de que ninguém poderia ter previsto que dinossauros e humanos respirariam o mesmo ar, me faz pensar. E também... E também... Também me faz sorrir. Espresse-me em treque. E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Caraca, é gigante. Dá pra colocar? Dá pra colocar. Só que eu tenho que ver se isso não vai me... Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 34 quantas pessoas está vendo aqui. Se inscreva no canal. É 477 pessoas. É praticamente... O que eu já estava tendo. Mas pode aumentar. Deixa eu fazer um teste aqui. Aqui eu estou ganhando. Aqui eu estou ganhando. E aí... 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 Tá. 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 Tchau, tchau. 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 228 só. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Bebida de iogurte. Vamos lá. 4. 3. Vamos lá. 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 A entrega. Vamos lá. 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 Por que eu não tô conseguindo botar aqui? Ah, talvez seja... Será que é essa cerca elétrica aqui atrás que tá me atrapalhando? Obstude por seco... Tudo tranquilo. Se tu tá bem, tu... Se tu tá bem, tu tudo tá certo. Deixa eu ver um negócio aqui. Não estou entendendo. Por que que não está dando certo? Deixa eu ver se o problema é a cerca elétrica ali. Ué... Tá, independente. Independente disso... Eu posso colocar um portão aqui. Cara... Eu não sei como é que funciona isso aqui. O bom que pelo menos o dinheiro tá subindo, né? Mas... Eu tenho Velociraptor? Deixa eu ver um negócio aqui no meu dinossauro. Eu tenho um Tiranossauro. Eu tenho um Tiranossauro. Eu tenho um Tiranossauro. Deve até direito... Eu tenho um Tiranossauro. Bota comida pra esses dinos. O que eles mais fazem é comer, velho? Tem um Tiranossauro. Eu não tenho nenhuma população de trodonte e nem de celófise. Esses bichos comem mais que eu, pô. Eu posso fazer celófise e trodonte. Eu não tenho galinimo também. É aquela coisa, né? Eu não sei se eles ficam juntos também, né? Eu tenho que dar um jeito de aumentar as estrelas. Eu não sei como é que isso aqui funciona. Será que eles entram aqui dentro? Será que tem gente que vem? Será que eles vêm pra cá? Esse é o meu maior... O que pode ser que dê bastante dinheiro, né? Se isso aqui abrir... Não, com certeza isso aqui... Provavelmente eles vão ali, né? Provavelmente. Um cobalho da areia de ovos. Celófise. Tô bem curioso. Atratividade local do dinossauro. Dinossauros visíveis. Eu acho que isso aqui deve funcionar, né? Bom, só falta dinossauro. Caraca, eu nem tinha me dado conta daquilo. Eu pensei que era meio que... Então, o que que é quê? É isso ali. Bora comer um arroz doce Acabou o arroz doce Sem energia Isso não existe No meu parque Podia ter um jeito De colocar isso aqui automaticamente Que ia ser muito mais Vamos fazer o tirateima agora Liberar Transporte aéreo Isso aqui pode fazer que nem aquelas rinhas né véi Meus dinossauros estão morrendo Quem que morreu dessa vez Aqui você falou só Eu acho que não tem muito mais Eu acho que não tem muito mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Conforme ele está, né? Não dá para colocar água aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ué, como é que vai funcionar isso aqui então? Será que isso aqui é de inflite? Vamos lá. 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 Ambiente. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vai passar por dentro do negócio? Não, vai passar por trás. Tchau, tchau. 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 Fiz trem errado, velho Meu Jesus Pegando a espécie Tarefa recebida O espécie precisa ser retirado O espécie deve ser retirado O espécie deve ser retirado Iniciando o transporte do espécie O espécie deve ser transportado O espécie deve ser retirado O espécie deve ser retirado A visibilidade O espécie deve ser retirado O racfoc akhir O espécie deve ser retirado O espécie deve ser utilizado . 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 Tchau, tchau. Então, talvez aqui só rolaria se eu conseguisse colocar... Ah não, tá começando a ter gente aqui, ó. Ah, tá começando a ter gente aqui. Ah, tá começando a ter gente aqui. Eita, dinossauro envenenado. Ferrou, bicho. Envenenou ele e morreu insta. Tem que ver do que que o pirulhante gosta. Eita, dinossauro envenenado. Eita, dinossauro envenenado. Mano, depois eu continuo. Tomar um café agora. Valeu aí, mais tarde eu volto pro DBD. Fechou. Mais tarde eu jogo um DBDzinho. Volta. Então é isso, galera. Mais tarde a gente se vê aí no DBD, viu? Obrigado. Fui. Tchau. 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 Tchau.